Oh, pra machucar meu coração Tá fazendo um amigo E o nosso lado desmoronou E o sabiado, e o violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor Melhor pra você, bem melhor Melhor pra você, bem melhor E o nosso lado que a gente precisa A gente precisa A gente precisa de viver Pra nos sofrer Tá fazendo um amigo E o nosso lado desmoronou E o nosso lado desmoronou E o sabiado, e o violão E o meu exilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Ficou Pra machucar meu coração Ficou Pra machucar meu coração Ficou 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 Obrigado.